Fala galera tudo bem com vocês hoje eu vou estar mostrando aqui como que faz a instalação do afastador de alforge na factor modelo mais antigo a minha 2009 é esse aqui é o modelo que eu comprei no mercado livre da marca chapão e o bacana cara que veio com manual de funções pegar aqui pra vocês verem como instalar e tal ficou muito fácil também no outro detalhe quem foi instalar vai ser preciso ter eu falo bagageiro não sei deve variar em cada região do brasil do país da cidade cada um fala de um jeito eu chamo isso de bagageiro então você vai ter que ter um bagageiro para você fixar essa parte aqui então no meu caso eu vou ter que tirar remover a base do baú para entrar instalando no meu caso eu vou usar a chave L10 10 de boca e um antigo porque a minha base do baú utiliza esse tipo de parafuso e para tirar os parafusos do afastador eu estou usando uma chave de boca 14 mas se tiver um L 14 seria melhor eu vou te falar galera que o parafuso que veio no afastador de alforge é um alien e aqui é uma porca 13 mas se você não tiver você pede emprestado para o seu tio para o seu pai para o seu irmão enfim para alguém e agora é só colocar aqui do outro lado fixar você já pode colocar as duas partes de uma vez mas eu estou fazendo uma por vez e você coloca aqui na onde pega o amortecedor o meu tinha duas portas eu tirei uma para conseguir colocar aqui senão não ia dar aperto e não repara a moto não que eu tava na estrada agora pouco ela tá toda suja agora essa pecinha aqui vem por baixo para ajudar na fixação e tá pronto já já eu mostro o resultado final para ver se aí galera para embaçar o vídeo tem essa porra desse carro do abacaxi acho que abacaxi é do ovo não sei só sei que tá enchendo o raio de saco então galera ó tá vendo meu 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 baú a base do meu baú é compreza com a philips por baixo uma porca 10 aí tô removendo aqui já já eu começo a montar e esqueci de comentar também as aplicações ó essa aqui tá dizendo aqui que aplica nas ronda cg de 83 e 99 titan 2000 cg de 150 cg de 160 a yamaha é factor y br 125 e faco 150 suzuki e s 125 da fra riva 150 e na speed muito bom serve pra muito bom aqui é o resultado final baú colocadinho pela ordem eu não sei se vai dar pra ver que o amarra gato acho que não mas tem o amarra gato aqui tem e tá aí a motoca no esquema pra fazer as viagens agora tá pronta pra viajar espero que vocês tenham gostado das minhas dicas as dicas não né da minha ideia que eu dei pra vocês aí é isso aí às vezes é melhor você pôr a mão na massa do que pedir alguém pra colocar pra você nada nada lá a pessoa pode cobrar 50 sei lá de cobrar uma grana sendo que você faz com poucos minutos tem as ferramentas é isso aí valeu até a próxima